Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Muita luz e paz sempre para o seu coração, para a sua vida. Já devo perceber que a energia aqui está diferente, né? É uma vibe ainda mais elevada. Gravando a pílula aqui, gente, ao vivo, com pessoas fantásticas na minha frente. Aqui em São Paulo, a gente está no nosso evento, né? No Eu Sou a Mudança que Transforma o Mundo. E como a gente sempre faz, a gente aproveita essa egrégora maravilhosa para poder gravar a pílula para vocês. E não puderam estar aqui, mas eu sei que estava em coração. E hoje me sugeriram, e eu amei a sugestão, que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a diferença do Eu Sou e o Eu Estou nas nossas vidas. Quantas vezes você já confundiu ser com estar? Quantas vezes, por algum motivo, você julgava que estava ligado a algum tipo de emoção, comportamento, ideia, processos de vida que eram talvez imutáveis? Sabe aquelas situações que a gente passa, que acho que nunca vai passar? É, eu nunca vou melhorar esse comportamento, eu nunca vou ser quem eu quero. E você, de repente, começa a acreditar nisso, né? Porque esse é o problema, a gente conta tanto a mesma história para a gente mesmo várias vezes, chega uma hora que você acredita, mesmo que ela não seja verdade. Não tem história do mentiroso que conta tantas vezes a mesma mentira, até que vira verdade? É o perigo do Eu Sou, de você trabalhar o Eu Sou, mas no sentido negativo, de programar o seu inconsciente de maneira negativa. E de um dia você se acostumar, falar que você é uma pessoa ansiosa, que você é uma pessoa ciumenta, que você é uma pessoa incapaz, que você é velha, é nova, é sei lá, seja lá o que for, que te impeça de deixar a sua luz brilhar. Lembrando do que Jesus ensinava, deixar brilhar a vossa luz. Essa aqui é a grande questão. E a gente conversava aqui com ele sobre o Eu Estou. E o que é o Estou? É interessante, gente, porque são poucos idiomas no mundo que nos oferecem essa condição que o português nos oferece. Eu sei que a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis de se aprender no mundo, obviamente, para quem não fala português, porque ela é muito rica, vem do latim. Mas essa riqueza nos ajuda na questão existencial. Quando a gente fala Eu Estou, nós estamos falando de um processo que é momentâneo. Você fala Eu Estou cansado. É diferente de Eu? Estou cansado. Eu Estou ansioso. É diferente de Eu? Estou ansioso. E Eu Estou triste é diferente de Eu? Estou triste. Então, cuidado, porque muitas vezes você está passando por um momento difícil. Não quer dizer que você é difícil. Você pode estar passando por uma depressão, não quer dizer que você seja deprimido. Você está passando por um momento difícil no seu casamento, no relacionamento, que não quer dizer que você seja fracassado ou fracassada. Cuidado com os rótulos, né? Que, sem perceber, a gente traz para si próprio. Criando uma prisão muito perigosa, gente. Que, depois de algum tempo, fica difícil de sair. E vamos lembrar mais? Normalmente, a gente pensa muito, não aqui e agora. Mas lembre-se que nós estamos ligados a outros planos da vida. Então, quando nós nos viciamos no Eu Sou negativo, você vai atrair energias que estão vibrando em uma vibração correspondente. E aí fica mais complicado ainda, né? Porque muitas energias se aproximam de você, desequilibradas como você ou como eu, e podem retroalimentar esses níveis de desequilíbrio. Não é à toa que a gente vê tanta gente falando Nossa, é muito difícil mudar, é muito complicado. Quanto mais eu rezo, mais a sua ação me aparece. Mas até para rezar, tem que rezar com sabedoria, né? Porque se a gente reza do jeito errado, não vai adiantar muito. Então, tomemos muito cuidado. Nós somos luz. O Cristo deixou isso muito claro. Os mestres espirituais que vieram antes, pós ele, sempre reforçaram. Nós somos luz. Você é a luz em potencial. Não se confunda com a situação presente. Não se confunda com o seu problema físico. Não se confunda com a dificuldade momentânea na família. Não se confunda com a falta de esperança. Não se confunda com a dificuldade material. Porque tudo passa. Mas as aprendizagens ficam. Então, você é, sim, um ser em evolução. Você é, sim, um ser fadado para a luz. Mas está aqui na Terra. E nós estamos vivendo experiências. Muitas já passaram. Essas vão passar. E outras também passarão. Cuidado com as palavras. Elas têm mais poder na nossa vida do que a gente possa imaginar. Tá bom? Que Deus te proteja, te ilumine, te inspire. Você e a sua família. E seja, assim como todos nós aqui estamos trabalhando, a mudança que você quer ver refletida no mundo. Obrigado. Você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. A gente está registrando muito dos momentos inesquecíveis do evento lá no Instagram. Para quem gosta de participar. Acompanhe. Vocês vão se divertir bastante. E lembre-se, você é coisas muito boas. E está algumas negativas. Deus te proteja. E até breve. Até? Muito breve. Tchau, pessoal. Obrigado. Sente a vibe. Tchau, pessoal.